E um foragido da justiça de Teflotone, ele foi preso portando uma pistola 9mm. A polícia militar encontrou o homem na cidade de Taobim, que era no vale do Jequitonha. O pente da arma, chamado de pente, que é o carregador, estava carregado com 16 munições. Aí não dá, né? Não deve ser coisa boa, né? A tenente da polícia militar, Juliana Naves, ela gravou um vídeo pra gente contando sobre essa ocorrência. A gente vai reproduzir aqui. Põe a tenente pra falar aí, Odessa, por favor. Após intenso rastreamento, a polícia militar conseguiu localizar e capturar o indivíduo que estava foragido a 55 dias do presídio de Teflotone. O autor portava no momento da prisão uma pistola calibre 9mm com um carregador com 16 munições, a qual foi apreendida.